O que é a moça da TV Cultura? Cada vez que a moça da TV Cultura me chama para fazer o comentário literário, eu fico muito feliz. Me vêm tantas ideias que eu gostaria de falar, de dividir com as outras pessoas, mas penso também que posso estar sendo inoportuna, porque nem todo assunto que é agradável para mim pode não ser para os outros. Daí eu acabo sempre falando da minha vivência e da minha preferência literária. Eu cresci na roça sem livros. Tive contato com a escrita bem cedo. Meu pai foi o meu primeiro alfabetizador com o empurrãozinho da minha mãe. Desde que comecei a ler e escrever, tive um desejo muito grande de descobrir o que aquele emaranhado de letras que os livros traziam queriam nos dizer. Tudo que vi escrito eu queria ler. Me tornei uma leitora voraz. Não de obras consagradas, mas de livros didáticos e de algum amaná que aparecia em casa. Minha preferência, sem dúvida nenhuma, eram os textos poéticos. Sempre me encantei pelas rimas, pela sonoridade, pelo ritmo que o texto poético apresenta. Desde criança eu já arriscava escrever versinhos e me interessava pelas quadrinhas populares que a minha mãe me ensinava. Cheguei a ter um caderno só de quadrinhas. Isso me ajudava a escrever melhor e ler cada dia melhor também. O tempo passou, muitas coisas importantes ocuparam a minha vida durante muito tempo. A casa, os filhos, o trabalho, o estudo. Mas nunca deixei de gostar de ler e de escrever. Às vezes, desabafava meus conflitos, minhas frustrações, escrevendo as coisas que eu sentia. Hoje vejo o quanto a leitura e a escrita me ajudaram a chegar até aqui. O quanto isso pode ajudar a qualquer um a se tornar uma pessoa mais sábia, mais alegre, mais destemida, mais comunicativa e muito mais humana. É por isso que luto para que as crianças e jovens se acostumem a ler diariamente. Há tantas oportunidades de acesso aos livros. Todas as escolas têm ótimas bibliotecas e ótimos livros. É o que não falta em toda parte. Só o que falta mesmo é a vontade de ler na maioria das pessoas. Além dos três livros que escrevi, meus poemas são publicados semanalmente na coluna de versos do jornal Farrapo de Triunfo. Hoje deixo um deles, aquele que fala do número 7, que tem o sentido de plenitude, de totalidade. E ele é um número místico que se usa diariamente nas prosas, com os amigos e com a família. Então eu estava tentando escrever um poema, procurei lembrar de alguns usos mais comuns do 7. O título é O 7 na Cabeça. E diz o seguinte, Para falar dos 7, não tem segredo nem artimanha. O que não dá para esquecer são os 7 gozos da Alemanha. Então era isso por hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima.